No campo disciplinário existe-lhe uma maior uniformidade de critérios. O Sporting, cuidadoso, concentrou os seus médios sobre o miúdo do terreno. O Elvas incisivo a meio campo, veloz a sair para o contra-ataque com três homens, criou vários problemas à equipa orientada por Moraes. Bartolomeu, aos oito minutos, criou a primeira oportunidade de perigo. Perdendo o tempo de remate, deixou-se desarmar por Fernando Mendes, que dobrou os seus centrais batidos. Na sequência de um pontapé de canto, o Sporting reclamou o golo. As imagens não são concludentes se Hugo, ao cabeceamento de Outman, defendeu para cá ou para lá da linha do golo. No Sporting, os laterais supriram a falta dos extremos. Paulinho Cascavel e Outman foram os pontas de lança. Clóvis Maguado foi substituído por Beto, que apontou o livre dono de tiro de Horácio. Vítor Damas fez uma excelente defesa, evitando o golo. Todavia, defesa incompleta que Mário Gomes, Bazaúli e Beto não souberam aproveitar. Na segunda parte, Silvinho rendeu Outman. Aos 23 minutos, foi rasteirado por Castro sobre a linha diária. As imagens não mostram claramente se dentro, se fora da área. Rosa Santos assinalou a grande malidade, não mostrou o cartão amarelo ao infrator. Paulinho Cascavel, chamado a apontar o castigo, atirou ao lado. Pouco depois, Castro viu o cartão vermelho por acumulação de amarelos. Paulinho Cascavel, João Luís, o centro, Mário Jorge à boca da baliza falhou o golo. Numa partida em que se lutou mais do que se jogou, o Elvas, por Alberto, queimou a última oportunidade. O 0-0 assenta bem no final do encontro.